Esporte é cultura! Em campo o time do Corinthians Paulista para a grande decisão da temporada 1982. Morumbi o palco do espetáculo. O time do Corinthians já confirmado com a informação agora do companheiro Carlos Eduardo Leite. O Corinthians com a sua força máxima, com o seu time principal, que joga por empate até no tempo regulamentar para se tornar campeão paulista 1982. Começa esta partida com Solito, Alfinete, Mauro, Daniel e Vladimir. Paulinho, Sócrates e Zenon. Ataliba, Casagrande e Birubiro. A arbitragem é de José de Assis Aragão. Bandeira 1, Mauro Félix da Silva. Bandeira 2, Joel Teixeira Caires. E no São Paulo aquela grande novidade que é Serginho no banco, você confirma? Exato. O São Paulo, que aí está, começa a partida com Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho. Almir, Renato teoricamente com a 8 e Everton. Paulo César, Heriberto, que oficialmente é centroavante, mas que na realidade vai ser o outro homem de meio campo, José Sérgio Pelo Ponte Esquerda. Atenção para o início da partida. Expectativa no Morumbi. Decisão do Campeonato Paulista 82. Vai autorizar o senhor José Assis Aragão. Autoriza, valendo! É o São Paulo aí de posse de bola com os descendo. Renato tenta sair. Lateral do Corinthians, com bola no chão. Marcou a inflação, o árbitro, preparando a cobrança, Zenon. Mauro. Zenon. Casa Grande trabalhou com o alfinete. Ataliba impedido. Já começou o Ataliba a não gostar das marcações. Mas eu tive a impressão de que a sua posição era realmente bem impedida. Em termos de público, o Corinthians tem 80% das localidades aqui no Morumbi e o São Paulo 20%. Tudo isso, 80%? Ah, tem. São Paulo tem uma faixa central aqui em cima de você. Na parte de cima da arquibancada. Onde coincidindo praticamente com as cabines, sabe? Olha o Paulo César lá. Zé Sérgio ali no meio. São Paulo tenta chegar já neste início. Precisa de duas vitórias. Uma no tempo normal e outra na prorrogação. Everton levantou impedimento de Paulo César. Marcou bandeira amarela Joel Teixeira Caires. São Paulo e Corinthians jogaram 113 vezes. O Corinthians ganhou 44, o São Paulo 37. Aconteceram 32 empates. Aí o preparador físico Gilberto Thin. Ataliba cai na jogada com o Dario. Levantado por Marinho. Ainda caído o jogador Ataliba. Jogo parado no Morumbi. Início de partida. Auxílio ali é do José de Assis Aragão. Doutor Luiz Carlos vai com um éter para atender o Ataliba. Prepara a cobrança de falta ao finete. Zenon também por ali. Assis Aragão coloca um metro atrás. Oportunidade para o Corinthians. Já passamos pelos três minutos. Sócrates e alfinete na tabela. A bola já havia saído. Tiro de meta apenas. Diariamente meio-dia na RTC. É hora de esporte. Às segundas-feiras, dez da noite. Esporte e opinião. Daniel Gonzalez. Tinha também presença ameaçada. Foi confirmado no time do Corinthians. Oscar voltando a Valdir Pérez. Lá vai Getúlio. Paulo César. Getúlio. Paulo César encosta pelo meio. Falta. Falta de Casagrande. A direção do São Paulo e alguns jogadores estavam reclamando que as faltas cobradas na quarta-feira eram atrapalhadas pela barreira do Corinthians. Os jogadores ficavam se movimentando, pulando. Isso não é permitido por lei. O Romualdo deixou. Não houve problema nenhum. Vamos acompanhar agora a atuação do José de Assis Aragão. Como é que ele vai realmente aplicar a lei ou não? Atenção para a cobrança. Getúlio definido. Heriberto ficou lá na ponta direita. Junto à linha lateral. A barreira ainda indefinida. Getúlio levantou. Chegou o Zé Sérgio, mas a bola já havia saído. Tiro de meta apenas. Aragão conversando com o Casagrande que parece ter sido atingido na boca. Foi. RTC. A imagem de São Paulo. Assis Aragão foi conversar com o Marinho. A Taliba fica caída. Não me pareceu uma entrada tão forte assim para uma contusão. que a Taliba já havia sido atendida há poucos minutos fora do gramado, né? Aragão pedindo ali. É, pedindo a maca, ele vai ser retirado. Campeonato Paulista de Futebol. Decisão 1982, Molumbi. Já passamos pela marca dos cinco minutos. Primeira etapa 0 a 0, Corinthians de São Paulo. Zenon para o levantamento. Biro, Biro lá no meio. A Taliba ainda fora do gramado. Agora recebeu autorização para voltar. Está completa outra vez a equipe do Corinthians. Paulinho chegou empurrando a falta. Preparando a cobrança a Getúlio. Everton. A marcação é de Paulinho. Ele lançou, passou para a Getúlio. Boa chance no levantamento foi Renato Solito. Muito tranquilo o goleiro do Corinthians. E o Renato ali, bem observado, bem guardado pelo Mauro. Não teve condição de subir, não. Alfinete com Zé Sérgio recebeu a falta. A bola passou entre a Taliba. Toque. E o Marinho. E houve o toque. A Taliba continua a jogada que não está valendo. Rádio e Televisão Cultura São Paulo. Conosco TV Nacional Brasília. Almir preparando a Getúlio. Renato tenta desmarcar-se ali. Voltou com Getúlio. Paulo César foi lançado. Vladimir foi em cima dele. Vamos para o escanteio. Cobrança de Paulo César. Rolou para Getúlio. Bem levantada. Vai Renato. Olha a chance com Solito subindo contra Daril. Volta do Daril. Houve a falta do camisa 4 que empurrava o goleiro do Corinthians. E o Heriberto chamou a atenção do Marinho. Que ele desceu também. Além do Oscar e do Daril. Com o Marinho na frente. A defesa fica muito esclarecida. Lá vem Zenon tentando armar. Houve a falta. Vai haver a divertência. Cartão amarelo. Para Everton. O primeiro do jogo. Foi para o camisa 10 do São Paulo. 0 a 0 o Corinthians em São Paulo. A cobrança de Daniel Gonzalez para Ataliba. Com muita força. Até agora. Nenhuma grande jogada. Muita responsabilidade nesse jogo. E a gente. Está vendo. Um futebol ainda de baixíssimo nível. Neste início. Preparando a cobrança Getúlio. Estamos caminhando para 10 minutos. Paulo César na bola. Falta de Daniel Gonzalez. É uma excelente chance para o levantamento ali. Getúlio vai ajeitar a bola. A cobrança feita. Paulo César penetrou. Saiu solito. Ele levantou. Bateu com muita força na bola. Ficou na dúvida se tentava o levantamento para um companheiro no meio ou se chutava para o gol. O último toque foi do Zenon Escanteio para o São Paulo. Ah ok. Nem cheguei a perceber o desvio. Já passamos pelos 10 minutos. Paulo César para a cobrança do Escanteio. 0 a 0. Dario foi para a área. Os senhores viram. Ele está andando ali em cima da risca de frente. E o Casagrande está na marcação também. A bola sumiu. Sumiu a bola. O que eu estou procurando é a bola. Mas não existe né. O Everton veio buscar agora aqui. O boy agitado. Os senhores viram lá no banco. Preparando o levantamento. Paulo César. Getúlio foi para a área também. O Oscar está perto da marca de pênalti. Olha o levantamento. Desvio de Zenon. É uma transmissão da RTC. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Morumbi. 0 a 0. Corinthians e São Paulo. Primeiro tempo. Renato jogando lá. A bola bateu em Vladimir. Na sobra Zenon completou para a Taliba tentar fugir. O Oscar fica na cobertura. A Taliba é meio complicado. Falta. Mas é um jogador sempre perigoso. Oscar teve que fazer a falta. É, usou o corpo e tirou a Taliba né. A Taliba. Tomou um bico do Getúlio agora né. Olha a Zenon escapando. Pegou o rebote e levantou. Caiu o Casagrande. Tiro de meta apenas. A torcida achou que houve um empurrão contra a Casagrande né Dudu. Exato. E quando o Aragão apontou o tiro de meta. Ele fez o mesmo gesto que um árbitro faz quando existe o pênalti. Ele apontou para a área né. Com a segurança do tiro de meta. E a torcida com isso começou a vibrar. Sócrates. A saída de Daniel. Sócrates. Sócrates. Agora errou juiz. Falta vencida. Sócrates tinha a bola dominada. Faltou reflexo. E ele pede até desculpas eu acho. É verdade, é isso mesmo que aconteceu. Ele apitou e o Socrates levou vantagem. Aí já tinha amacado. Sócrates limpando. Sócrates quis uma falta, não houve. O jogo segue. Zé Sérgio. Paulo César. A Taliba na marcação. Caiu Paulo César e a falta é marcar. Preparando a cobrança a Getúlio. Autorizado Getúlio lá na área. Renato, mas melhor Mauro. Sócrates acompanhou a queda na bola com Almir. Vejam. Chegou Marinho Chagas. Epa, agora houve a falta. Houve, mas foi, não foi falta. Feia, não. Sócrates tentava sair Marinho. Por baixo, deslocou o jogador. Este é Heriberto com o Birubiro. Preparando a cobrança alfinete. Paulinho. Zenon e Paulinho. Olha aí. Foi bonito, mas não deu certo, não. Quase deu, né? Mas o quase... Zenon. Recoloca o Corinthians no ataque. Sócrates e Vladimir. Olha o Corinthians. Boa bola. Casa grande. Por cima foi Vladimir. Waldir Pérez. Agora valeu o ataque do Corinthians. Primeiro lance bonito na partida do Morumbi. Olha a torcida. Agora a coisa pode pegar fogo. Houve uma falta de alfinete sobre Zé Sérgio. Sócrates, Paulo César na tabela com o Heriberto. Mauro. Foi a Taliba. Oscar. Zé Sérgio. Passou por casa grande. Birubiro. Ouve a falta. Agora perfeita a marcação do senhor José Assis Aragão. Goleiro solito lá, atento. Marinho para a cobrança. Autorizado Marinho. Sobe Oscar. Melhor Sócrates. Na queda, Heriberto bateu. Desviou o alfinete. Birubiro. Sócrates o acompanha com bom ritmo. Vejam pelo meio. Segue o jogo no Morumbi. Sócrates fica caído. 0 a 0, Corinthians e São Paulo. Heriberto. Paulo César. Afasta a casa grande. Casa grande jogando de zagueiro, hein, Carlos Eduardo? É, o Sócrates e o Ataliba mais adiantados. Coríntia jogando só no contra-ataque. São realmente jogadores mais rápidos, né? Primeira etapa de jogo no Morumbi. Renato ajeitou para Getúlio. Bateu no meio, passou por Paulo César. Everton não conseguiu dominar. Paulinho colocando à frente. Devolvendo ao Almir. Este é Heriberto. Almir prepara o levantamento. A jogada de Zenon falta. Falta de Renato que vai desculpar-se. O Zenon pelo sim, pelo não. Ele esgolou ali, né? Os senhores viram agora há pouco a preocupação também no Banco do São Paulo com Gilberto Tinho e José Poi. Conosco TV Nacional Brasília. Decisão do Campeonato Paulista 82, Morumbi. Mauro. O arremesso de alfinete para Biro, Biro. Marinho na marcação. Ele levou com categoria. Cruzou, Biro para a Taliba. Sócrates penetrava, hein? A Taliba. Voltou tudo com o Zenon. Boa organização de ataque do Corinthians. A Taliba. Mudou de pé com categoria. Cruzou. Afasta, Dario. Alfinete furando. Sócrates. Alfinete. Vai forçar ali. A situação ainda ganhou a parada. Zenon pode arriscar de lá. Lançou. Vladimir bateu. Valdir soltando. Afasta, Dario. Corinthians forçando agora no campo de ataque. A falta de Heriberto sobre Sócrates. De vez em quando o Corinthians cresce muito no jogo, não, Dudu? Agora, por exemplo, é verdade. É um time que já está planificado. É um time que entrou na expectativa, na espera. E agora, ele já está começando a desenvolver o seu futebol normal. Vamos dar uns três ou quatro minutos que o Corinthians já vem se movimentando mais. O Sócrates, principalmente, caindo, mudando muito de posição com o Ataliba. E agora vai aí apertando. Uma jogada incrível, uma jogada muito difícil do Vladimir lá pela esquerda. Olha o Biro Biro na tabela. Devolveu o Oscar. Paulinho. Zenon. Já passamos pela marca dos 20, 0 a 0, Corinthians e São Paulo. Paulo César. Almir tentou para Everton. Mauro foi para lá. O Atro marcou a lateral do São Paulo. É o próprio Everton para a cobrança com Paulo César. Voltou a Getúlio. Outra Everton. Vai lá, Renato. Saiu solito. Quase, quase ele foi encoberto pela bola. Mafia está rindo, mas há pouco ele esteve preocupado. Eu tenho certeza. Vem o Quarentas com o Biro Biro. Casa Grande. Coordenação de Biro. Dario Pereira. Marinho e Heriberto. Marinho lá para Renato. No pique da bola ganhou o Daniel. Grande clássico na definição da temporada de 82, Corinthians e São Paulo. Morumbi. Alfinete. Dario. Essa o Marinho quis enfeitar demais. Não tinha muito espaço ali. Outra jogada de Dario com a Taliba. O juiz marcou a foto. A Taliba conversa com o Bandeira. Diz que assim não dá não. É, ele foi, deve ter sido atingido no rosto pelo Dario. Preparando a cobrança Zenon. Oportunidade para o Corinthians. Curtinho para Alfinete. Levou. Chegou o Marinho. Calçou a tempo. Zé Sérgio. Boa jogada de Zé Sérgio. Renato. O trabalho de... Paulo César no cruzamento. Everton tentou levar... Boa jogada de Mauro. Deu um pouco de sorte, é verdade, mas... Ganhou a parada ali. Paulinho. Casa. Opa. Falta de Almeiro. Eu não sei. Eu não estou achando tão duras as faltas. E os jogadores caem e ficam meia hora deitados. Ou os jogadores do Corinthians estão em má condição física, Carlos Eduardo. Não, não. Eles estão chamando a atenção do árbitro no chão que o João Paulo está jogando pesado, né? Aos poucos eles vão minando a resistência do árbitro. Pelo menos entendem isso. Preparando a cobrança, Zé Sérgio. Zé Sérgio. Casa grande. Três do São Paulo na sua marcação. O árbitro interpretou como falta. 0 a 0. Corinthians e São Paulo. Primeiro tempo, Morumbi. Vamos indo para 24 minutos. Alfinete e Zenon. Vladimir pediu lá na área, hein? Paulinho. Paulinho. Dario fez o lançamento a Heriberto. Renato tentou desmarcar-se. Daniel Gonzalez vai em cima. Passou Zé Sérgio. Heriberto lançou para Marinho. 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 Conosco TV Nacional Brasília. RTC. A imagem de São Paulo. Já estamos além da marca de 25. Primeira etapa de partida no 0 a 0. É a decisão do campeonato 82 em São Paulo. Heriberto colocando em ação. A Everton lançou bem. Agora para Zé Sérgio. Boa armação de São Paulo agora. Zé Sérgio e Mauro. Aí a parada é difícil. Cruzou. Passou a bola. Que chance teve Everton ali no meio agora. E Renato chegou também pela direita. Não, Dudu? Exato. Foi a primeira vez em que o Zé Sérgio ficou livre totalmente na partida. Para executar a sua jogada preferida. Na rapidez. Fundo de campo. E o cruzamento. Tenta o Corinthians com Daniel Gonzalez. Zenon levantando a Sócrates. Completou para Vladimir, mas... Vejamos se ele marcou a foto. Apenas o lateral. Apenas o lateral. Zenon. A bola birubiro. Cortou as caras. Atrapalhou-se Paulo César. Alfinete voltando. Para o Trabalhinho. Seu time está agradando? Até aqui está tranquilo, né? Agora o São Paulo está com tudo. Está na cara. Eu saí de lá para... São Paulo está fazendo o jogo dele agora. Temos que ter cuidado. Como teve aí jogadas. Deixar o time de São Paulo solto. Aí é perigoso. Temos que ir do meio que eu para frente o bloqueio começar. Alfinete na divisão ali. Ganhou de cabeça. Almir salvou. Dario Pereira colocando à frente. Everton voltando com Marinho Chagas. Zé Sérgio. Boa bola para Almir. Outra vez o São Paulo. Nas mesmas condições. Olha a passagem do Zé Sérgio. Passou também a falta de Casa Grande. Agora ele foi para pegar, viu? E vem cartão amarelo para ele. Falta de Casa Grande contra Zé Sérgio. Que começa bem o jogo aqui no Monumbi. Estamos além dos 28 no primeiro tempo. Corinthians 0, São Paulo 0. É uma oportunidade oferecida ao São Paulo na cobrança desta falta com o Zé Sérgio preparando. Oscar, os senhores viram o capitão lá na área, ao lado de Renato. Paulo César encostou um pouco também ali. Foi Getúlio. Dario Pereira na risca da Grande Área. Olha a chance do São Paulo. O Oscar tentou desviar. Foi Dario. Bateu para fora. E a bola me parece que foi desviada por alguém do Corinthians. É isso que está dizendo o Oscar. Mas o árbitro e o auxiliar não deram. Marcado apenas o tiro de meta. O torcido de São Paulo começa a acreditar mais agora. RTC. A imagem de São Paulo. E vem o São Paulo com o Oscar. É o que eu acho que vem a água aí daqui a um pouco mesmo. Escurecendo bastante. Mauro tirando. Zé Sérgio foi para a bola, ganhou o alfinete. Aí vem a Taliba. Casa fica pela direita. Ele passou bem. Boa jogada de Taliba. Quando quis dar o passe a Casa Grande, cortou Dario. Realmente há uma ameaça séria de chuva. Ventando bastante também. Mauro cortou, mas houve jogo perigoso. Diz que não? Tudo bem. Diz que não. Continua o jogo ali. Biro, Biro. Vem o Corinthians. O árbitro manda mais que a gente, né? Marcada a falta sobre Biro, Biro. Faltando menos de 15 minutos para terminar o primeiro tempo no Morumbi. Corinthians 0, São Paulo 0 em tempo de decisão. Temporada de 82. Sócrates ajeita a bola. A distância é muito grande. Pode ser que a pele acredite e tente direto. A barreira do São Paulo. Valdir mais pela direita do gol. Sócrates correndo, batendo. RTC. A imagem de São Paulo. Olha aí. Serginho no aquecimento. Entra no São Paulo. Portanto, Serginho no time do São Paulo. Camisa número 13 dentro de instantes. Uma novidade em termos de incentivo. Em termos de incentivo, o preparador físico Gilberto Thin deu um aceno para a torcida para incentivar o Serginho, né, Dudu? Todo time. Serginho e todo time. Aí está, Biro, Biro. Casa Grande no meio. Quase completou a tabela, cortou as caras. Everton. Lá na frente para Renato fugir. Renato e Mauro. Falta. Falta de Mauro quando o Renato já tinha limpado a jogada. Preparando a cobrança Getúlio. Vamos indo para 33 minutos. Ainda não está completado o aquecimento de Serginho. Heriberto também lá perto da bola. Na barreira do Corinthians. Sócrates. Saiu da barreira. Ele vai ficar ali na marcação no centro. Getúlio definido. Atenção para a cobrança. Getúlio batendo. Olha lá. Perigosa. Solito não gostou nada, nada na formação de barreira, Carlos Eduardo. O Getúlio enganou todo mundo. Porque eles esperavam a bola alçada no segundo pau para a entrada de Oscar e Daruco estavam por ali. Isso aí ficou flagrante. Aí a barreira do Corinthians pulou. Ele tocou firme embaixo. Ele já estava esperando o pulo da barreira. E quase saiu o primeiro gol. Boa chegada de Getúlio. Paulo César. Daniel Gonzalez lá na frente. Afasta Oscar. É o primeiro tempo no Morumbi. Corinthians zero. São Paulo zero. Aí vamos perguntar para o Serginho. O que ele vai fazer no jogo? Adivinha o que ele vai responder. Olha a bola para a Taliba. Respondeu o Dario. O que o técnico te mandou fazer? O que ele vai responder? Adivinha. Não tem nem resposta, né? Ele vai ficar quieto. Vai sair Marinho, hein? Tem que fazer lá no campo. Pelo jeitão vai sair Marinho. Marinho. E vai colocar o Heriberto na lateral esquerda, né? Exato. Paulinho ajeitando para Zenon. Retou para Vladimir. Cortou Dario. Biro na queda. Prepara Zenon. Alfinete. Lá no meio para Biro. Biro chegou o Dario. Outra com o alfinete. Sócrates. Sócrates batendo mal. Vai sair quem, Renato? Não, não. Sai o seis. É meia dúzia. Aquele virou lá a tabuleta lá. Ah, bom. Ele colocou nove. Não, é o seis de ponta cabeça lá. Eu fiquei assustado. É. Mas será que ele vai tirar o Renato? Ah, ele faz um sinal ali. Ah, sai o Heriberto. Ah, o Heriberto. É. Não era nem o Renato e nem o... Não, o que o Marinho fez sinal para esperar um pouquinho, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que eles deveriam sair. Saiu o Heriberto. Entrou o Serginho no time do São Paulo. Bola para o Serginho. Será que está aí a arma secreta? Ficou no banco esperando. Ficou mais ou menos caracterizado o seguinte. Que eles deixaram o Serginho pronto para os 90 minutos. De qualquer maneira, ele joga os 90 minutos. Ele não foi expulso, evidentemente. Porque o São Paulo conta com a prorrogação. E a prorrogação são 30 minutos. Ele entrou aos 35. É. Ficou certo, então, que ele tinha condições para jogar uma partida. Mas não com prorrogação. Já passamos pelos 36 do primeiro tempo. 0 a 0, Corinthians e São Paulo, Morumbi. Rádio e Televisão Cultura, São Paulo, com TV Nacional Brasília. Rádio e Televisão Cultura, São Paulo, com TV Nacional Brasília. Marinho, Chagas e Birubiro. Jogada ali ao Miro. Sócrates. Lateral do Corinthians. Cobrança de alfinete para Casagrande. Falta. O Marinho foi para o pé do jogador Casagrande. O Marinho tem muito ano de janela aí, né? Tem muitos anos de janela aí, mano. Quando a bola passou, ele já sabia que o outro não ia passar. Decisão do Campeonato Paulista 82. Alfinete e Zenon junto à bola. A barreira de São Paulo. Vejam, é de apenas três homens. Se bem que tenha pouco ângulo e não vão colocar muita gente ali, não. Zenon para o levantamento. A bola bateu. Segundo o Zenon, na mão de alguém, mas o jogo segue. Segundo o Aragão. Se a bola bateu, foi involuntário o toque. Dario Pereira. A Taliba. Falta. O Dario não quer saber, não. Dario não gostou, não. Diz que brincadeira tem hora. Agora o Aragão chama o Ataliba para mostrar o cartão amarelo, hein, Dudu? É. E o Otape lá para o Dario ficar quieto. Cartão amarelo para o Dario e para o Ataliba. O lançamento do Getúlio. Sócrates jogando de zagueiro com categoria lançou. Lateral do Corinthians. A expectativa toda continua intacta. 0 a 0, Corinthians e São Paulo. Aí vem Zenon. Sócrates. A Taliba estava impedida o segundo bandeira vermelha. O Arthur diz que pode deixar para ele que o jogo segue. Aqui o Oscar levou vantagem, ele mandou para o segundo. Everton. Mauro. Casa. Marinho calçou. Casa Grande ganhou a parada. Vai contra Dario. Bora de São Paulo. Everton. Alfinete teve a perna travada. Abraça rápida de Zenon para Sócrates. Vladimir que não apareceu muito no jogo até agora. Paulinho tentou virar. Biro, Biro, Biro. Pode levantar para a Taliba. Aldir Pérez com a proteção de Getúlio. Menos de cinco minutos para o término do primeiro tempo. Paulo César. Paulo César. Paulo César. Getúlio. Levantamento para Serginho. Chegou Mauro. Mauro. O árbitro marcou apenas o lateral para o São Paulo. Renato. Renato virando. RTC. A imagem de São Paulo. É uma descida do Corinthians com o Zenon. A Taliba. Zenon fica pela esquerda. Ele demorou para lançar. Agora sim para Sócrates. Darinho em cima. Chegou Marinho. Passe era para Biro, Biro. Vai estar Serginho. Renato chega com Daniel Gonzalez. Boa jogada de Renato. Pelo meio, Paulo César. Bora rolada. Joga igual, hein? Sem problema. É uma cobertura da RTC Rádio e Televisão Cultura. Onosco TV Nacional Brasília. O Corinthians quer pelo menos terminar o primeiro tempo aí com... Se não conseguiram um gol, pelo menos que o São Paulo não o faça. Já é uma grande coisa. Sócrates na bola. Marinho tentou o chapéu. Zé Sérgio. Deu certo a jogada com Everton. Boa bola lançada para Renato. Mauro chega junto. Zé Sérgio e alfinete. O alfinete acabou derrubando o Zé Sérgio. Marinho foi lá e pediu para fazer o levantamento. Zé Sérgio lá para a área. Como acontece normalmente, Oscar e Dario no segundo pau. Zé Sérgio no meio. Está todo mundo lá na área. Zé Sérgio. É dois na barreira. Renato perto da marca de pênalti. Marinho definido. Lançou. Zé Sérgio passou. Olha, deu muita sorte o Corinthians no lance. Lá vem Sócrates no contra-ataque. Falta de Zé Sérgio. Cartão amarelo para ele. Paulo Sérgio está fazendo o sinal para o Mauro Travalini mudar. Isso aí é novo também, né? Também é. Querer mudar o time adversário. Faltando menos de um minuto para o final do primeiro tempo. 0 a 0, Corinthians e São Paulo no Morumbi. É uma transmissão da Rádio e Televisão Cultura São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Em Brasília, conosco, TV Nacional. Está sendo retirado o Sócrates. O doutor Luiz Carlos queria o Sócrates aqui perto do banco do Corinthians. Evidentemente, que é para receber alguma instrução do Mauro Travalini. 45 minutos e 30 já. O Roco está chegando lá agora. Vai terminar o primeiro tempo. Vladimir. Marcada a falta de Paulo César. Aragão dá um sinal para fazer a cobrança rapidamente. Zenon. Sócrates já voltou. Olha o São Paulo com o Renato. Almir. Mauro chegou. Só ele também no ataque. Marinho até Serginho. Marinho ficou ali com a Taliba. Foi para o chão. Serginho não gostou. Encostou Marinho Chagas. Negócio está feio ali. Acertaram o punho do Serginho, né? Punho machucado. Sócrates. Vamos indo para 47. Vai marcar a Aragão o final do primeiro tempo. Termina a primeira etapa no Morumbi. 0x0, Corinthians e São Paulo. Autoriza Aragão. Começa o segundo tempo no Morumbi. Saída foi do Corinthians. Alfinete levantando. Sócrates. Paulinho. Alfinete com Marinho. A Taliba foi ajudar ali. Houve a falta. Falta 17. Preparando a cobrança, Zenon. É um resultado que interessa o Corinthians. 0x0 neste início de segundo tempo. Vladimiro. Daniel Gonzalez. Sócrates com o Miro. Vladimiro com pouco espaço fez a jogada assim mesmo. Birubiro. Casa Grande. Alfinete. Outra com Casa Grande. Tentou a passagem por Marinho. Houve a falta de Marinho. Preparando a cobrança, Zenon. Um minuto e trinta. Segundo tempo de jogo no Morumbi. Preocupada a torcida São Paulino. Zenon para a cobrança. Três homens do São Paulo na barreira. Zenon rolou para alfinete. Conosco em Brasília, TV Nacional. É a final do Campeonato Paulista 82. Corinthians e São Paulo. Descendo o Dario Pereira. Casa Grande vai atrás dele. Marcada a falta. Casa Grande fica caído. O jogo segue. Oscar lançando para Serginho. Serginho quis fazer o passe para Renato. Marcado apenas o tiro de meta. Casa Grande continua lá, Carlos Eduardo. O doutor Luiz Carlos Campos está pedindo autorização para entrar. Os jogadores do São Paulo que estão retirando com a ajuda do Aragão, o Casa Grande do Gramado. Evidentemente com cuidado. O doutor Sócrates fazendo uso do diploma. Já passamos pelos três minutos do tempo final. Sócrates já voltou depois do primeiro atendimento dado a Casa Grande. e o jogo segue no Morumbi. Lateral do São Paulo. Os caras virando o jogo para Marinho Chagas. tentou fazer o passo para Zé Sérgio. Chegou junto com ele ao finete. O árbitro marca lateral para o Corinthians. Vai voltar Casa Grande. em campo outra vez Casa Grande completa a equipe do Corinthians. Zenon para o alfinete. Casa Grande escorregou. decisão do campeonato paulista 82. Decisão do campeonato paulista 82. até o alfinete. Até alfinete. Passou por Everton. Boa condução de alfinete. Quis passar também por Marinho Chagas. Passe para Casa Grande. O Everton cometeu falta desnecessária. Aqui o Corinthians levou vantagem. Zenon. Sócrates. Alfinete preparando o levantamento. No meio. Casa Grande para fora. Quando a bola estava próxima à sua cabeça. Ele já estava totalmente desequilibrado. 0 a 0. Segundo tempo. Corinthians e São Paulo. Morumbi. Getúlio. Serginho. Daniel Gonzalez chegou junto. O árbitro marcou a falta. Preparando a cobrança Getúlio. Darío Pereira foi lá para a área. O levantamento de Getúlio. Serginho de leve. Proteção de Mauro. Ele ficou preocupado que tivesse alguém de São Paulo por perto. Não tinha ninguém. Assustado à toa. O Solito deveria ter gritado para ele. Eles não se entenderam bem ali não. Olha o Marinho Chagas. Bola para o gol. RTC. A imagem de São Paulo. A devolução de Darío. Renato. Vladimir por baixo batendo bem a Sócrates. Casa Grande pede lá na frente. Ele não lançou. Taliba solto totalmente na esquerda. É outro detalhe importante. Aí está o finete. Chegou antes Marinho. Everton. O regote de Paulinho. Continua livre a Taliba. Zenon. Paulo César. Paulo César. Jogada com Renato. Zenon levou bem. Darío conseguiu bater na bola. Vladimir. Sócrates. Alfinete penetrando lá na direita. E é para ele e contra Zé Ceno. Alfinete passou, mas a bola ficou com Zé Ceno. Marinho. Everton. Biro Biro em cima. Valeu a jogada. Ganha o 40 com o Vladimiro. Encostou para Biro Biro. Passou por Almeiro. Evitou a Paulo César. Vladimir deixou com o Paulinho. Zenon. Casa Grande. Alfinete ali pela direita. Bola para ele. Darío Pereira. Chega a tempo para salvar. Boa bola para Marinho. O lançamento é para Serginho. A devolução foi feita por Daniel Gonzalez. Almir. Marinho Chagas. A penetração de Everton. Chegou o Zenon. Muito importante a entrada de Zenon para a cobertura. Ele grita com os companheiros. Deixaram o Everton penetrar ali. Eles ficaram preocupados com o Zé Sérgio ao lado do Marinho. E quando a bola foi tocada, surpreendeu todo mundo. E o Zenon realmente foi muito importante nessa bola. Atenção para a cobrança de escanteio. A devolução de Paulinho. Birubiro. Matão e Getúlio. Daniel Gonzalez. Já passamos pela marca dos 10 minutos do tempo final. 0 a 0. Corinthians e São Paulo no Morumbi. Decisão do Campeonato Paulista 82. Zé Sérgio. Alfinete. Boa jogada de Alfinete com Sócrates. Casa Grande lá na ponte. Everton chegou junto. Darío corrigiu bem. Everton quis fazer o lançamento. Cortou o Zenon. Boa bola para a Taliba. Oscar cortando. Essa bola, quando ela foi cruzada, dava a impressão nitidamente que passaria por Oscar. Não, Carlos Eduardo? É verdade. O Oscar se esforçou demais. O pescoço esticou. Com alguns centímetros ali, viu? E o pessoal está chamando a atenção do Getúlio. Está deixando totalmente livre o Ataliba. Na ânsia de atacar, o Ataliba está entrando por dentro entre ele e o Oscar. Isso é muito perigoso. Olha o Alfinete querendo enfeitar ali. Serginho passou, recebeu a falta. Foi desnecessária esta jogada do Alfinete. Casa Grande veio perto do companheiro. Eu acho que dizendo alguma coisa para ele não fazer isso aí, né? Ali atrás que a coisa pode ficar complicada. É verdade. Nos dois lados, né? Zé Sérgio preparando a cobrança. Atenção para o lançamento. 0 a 0, Corinthians de São Paulo no Morumbi. Era para o Marinho. Almir é o único homem aqui na defesa do São Paulo. Zé Sérgio preparando a cobrança do São Paulo. Zé Sérgio preparando a cobrança do São Paulo. Ataliba. Casa Grande. Marinho calçou bem. Só que sentiu a perna o Marinho. Olha o São Paulo com o Renato. Paulinho fica na marcação. Chegou o Mauro. Mário Travalini. Adilson Monteiro Alves. O pessoal preocupado no banco do Corinthians. Marinho Pereira. Marinho Chagas. Getúlio. Getúlio cruzando. Desviou o Mauro. Vladimir chegou. Getúlio outra vez. Sócrates na bola. Sócrates e Paulo César. Sócrates. 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 Boca do São Paulo avisando o pessoal lá para dar um alô para o Zé Sérgio para ele não cruzar mais. Para ele entrar com bola picada. Nova tentativa do Corinthians com o Zenon. Biro, Biro. Paulinho. 0 a 0. Corinthians e São Paulo. Segundo tempo, Morumbi. Zenon. Sócrates e Almir. Outra com o Zenon. Do outro lado está o Finetes. Marinho cortando. Zé Sérgio. Chegou o Mauro. Zé Sérgio cruzando. Tem Serginho penetrando. Olha o goleiro. Saiu o Solito. Boa participação do goleiro Solito neste lance. Vladimir pôs para frente. Toque, mas ele mandou seguir. Sócrates na bola dividida. O ato marcou a falta. Boa chance teve o Serginho, não, Dudu? Teve sim. É que ele foi muito apertado por ali e a saída do Solito foi perfeita. Que tubiasse um segundo ali e o Serginho tocava na bola. Segundo tempo de jogo, Morumbi. 15 minutos agora. 0 a 0. Corinthians e São Paulo. Decisão da temporada de 82. Vladimir. Sócrates. Outra com Sócrates. Zenon. Começar tudo outra vez. Mauro lançando. Marinho cobriu contra a Talíba. A cobrança de alfinete. A Talíba penetra. Dario chegou junto. Marinho estourou. Deu sorte, hein? Deu muita sorte, Zé Sérgio. Pôs para Paulo César. Outro lateral do Corinthians. Ali foi uma jogada de erros, né? O Almir coordenando pelo meio. Serginho. Daniel Gonzalez na marcação. Getúlio. Getúlio. Renato. Mauro com falta. Campeonato paulista de futebol. preparando a cobrança. Preparando a cobrança a Getúlio. 16 minutos. Segundo tempo. Getúlio levantou. Renato desvia. Chega ali. Zé Sérgio. Melhor alfinete. lateral do São Paulo. Será uma bola para o Renato tentar o gol, viu? Não era para armar ninguém, não. Ele já estava ali no primeiro pau. Olha o Dario Pereira jogando lá na ponta esquerda. Levou vantagem. O hábito marcou a falta. Empurrão de Dario. RTC. A imagem de São Paulo. Nova tentativa do São Paulo com o lançamento de Getúlio para Renato. Na área, Daniel Gonzalez. Vladimir colocando a frente. Casa Grande. O Zenon tentou para Sócrates. Acompanhou bem a jogada Everton. Marinho Chagas. Zé Sérgio. Dario Pereira. Vladimir chegou. Casa Grande correndo aqui pela esquerda. Sócrates lá no meio. Ataliba mais aberto. Veja. Boa chance para o levantamento. 0 a 0. Corinthians e São Paulo. Ataliba cruzando. Cortou Dario. Zé Sérgio. Marinho Chagas. O Zé Sérgio. O Zé Sérgio. Marinho Chagas. Autoriza Aragão. Aragão cobrou Vladimir. Paulinho com o Serginho em cima. Ah, o Serginho apenas empurrou, Paulinho. Não houve pontapé, não houve nada. Não. A cobrança será de Zenon. Biro, Biro. Tenta chegar o Corinthians. Biro e Getúlio. Cruzou para Casa Grande. Dario na marcação. Ele limpou a jogada. Getúlio voltando a Valdir. O Casa Grande achou ruim com o Ataliba. O Ataliba devia falar alguma coisa. Porque o Casa Grande estava com a cabeça baixa e não percebeu o Getúlio chegando. E se o Ataliba pedisse, ele tocaria na esquerda. E o Ataliba estaria livre. E poderia ir até o fundo. Devemos lembrar que este resultado é interessantíssimo para o Corinthians. O São Paulo é que tem que procurar mais o jogo, né, Dudu? É, o São Paulo tem que ganhar duas partidas aí. Porque não tenha dúvida que se ele ganhar um no tempo normal, a outra vai ser outra partida totalmente diferente. O Oscar levantou. Daniel Gonzalez, Casa Grande. Zenon lá para frente, Ataliba impedido. Ah, se marcou o Joel Teixeira Gares, na mesma linha. Impedimento de Ataliba. Getúlio. Paulo César para a tabela. A falta de Vladimir sobre Paulo César. Bora no chão. Preparando a cobrança Getúlio. 21 minutos e 30 da etapa complementar do Monobis. 0 a 0, Corinthians e São Paulo. Getúlio levantou. Tirou Daniel. Chutou Paulo César, mas chegava a Birubiro também. Tiro de meta, pênaltis. Tiro de meta, pênaltis. Conosco, TV Nacional Brasília. RTC. A imagem de São Paulo. Boa jogada de Casagrande. Protegeu bem a bola. Sócrates penetrando. O ato já havia marcado. Cartão amarelo para Almir. O São Paulo relacionou Casagrande e Sócrates para o exame antidob. Preparando a cobrança da infração, Zenon. Sócrates na bola. Rolando para a alfinete. Paulinho. Zenon. Tenta chegar o Corinthians. Zero a zero no Monambi. Alfinete e Zenon. Caiu, pediu a falta. O ato matou. Marcou a falta numa posição estratégica ali para a cobrança do ataque do Corinthians. Marinho Chagas encostou no Zenon. Uma boa chance nesta cobrança, Carlos Eduardo. Depois da renda. Paulo César e Everton do São Paulo. Para o Antidob. Atenção para a cobrança. Expectativa no Monambi. Zero a zero, Corinthians e São Paulo. Zenon e alfinete na linha da bola. Sai alfinete. Quatro, cinco jogadores do São Paulo na formação de barreira. Zé Sérgio fica ali mais pela esquerda. Autorizado, Zenon bateu no poste. Cobrança de Zenon. Vinte e quatro do tempo final no Monambi. A encadação de cinquenta milhões, seiscentos e setenta e sete mil e duzentos cruzeiros. Sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro pagãs. Sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro pagãs. Cinquenta milhões, seiscentos e setenta e sete mil e duzentos cruzeiros. A cobrança de Marinho. Zé Sérgio tenta saíro. A bola foi devolvida, a Zé Sérgio queria uma falta. Sócrates limpa bem a jogada. Lá vai Sócrates. Casagrande no meio. Bola cruzada. Foi Oscar para trás. Quase que ele fez contra. Bola cruzada por Sócrates. O Corinthians tentando forçar um pouco mais o final. Casagrande cruzando. O corte de Marinho, o Chagas para Darío. Zé Sérgio recebeu o presente. O Mauro foi contra ele. O ato marcou a falta. Então, Sócrates e Casagrande para o antidote do Corinthians. Paulo César e Everton para o São Paulo. A cobrança de Marinho. Darío Pereira. Zé Sérgio. Renato. Renato cruzando. Solito. Paulo César esperava o rebote ali. Mário, este é um bom momento do Corinthians. Ele começa agora a produzir o verdadeiro futebol com chances já criadas aí. É, agora está partindo um pouco mais para cima do São Paulo. Eu acho que é a jogada certa. Mas fomos felizes até aqui. Não podemos ainda fazer um gol. Olha o Sócrates. Que boa penetração cortando contra o Marinho. Agora o Marinho ganhou a parada. Valeu. Biro, Biro. Sócrates. Passou. Olha as chances do Corinthians. Biro, Biro. Bateu. E gol. Biro, Biro. Carna Grande com ele na grande área. A penetração do Camila 11. 26 do tempo final do Morumbi. Estou no estádio Cícero Panteu de Toledo. Teve cartão vermelho aí também, Dudu. Marinho, né? Marinho. É o Oscar. Sai o Oscar. É o Oscar mesmo. Está certo. Isso é proveniente de uma reclamação de falta, evidentemente. O Arthur entendeu não ter acontecido. São Paulo não quer continuar, hein? Portanto, o Marinho Chagas fica. Sai o Oscar no time do São Paulo. 1 a 0, Corinthians do Morumbi. Nova saída no jogo. Serginho tentando resolver a situação sozinho ali. Recebeu a falta. Uma falta para o São Paulo bater. Getúlio definido. Preparando a cobrança, Getúlio. Uma distância considerável. Talvez ele tente diretamente contra o gol. Passou. Soltou, Solito. E o gol do São Paulo. Dario Pereira. Dario Pereira, camisa 4, apanhando o rebote. Uma, podemos dizer, falha do goleiro Solito. A falta cobrada por Getúlio. Dario para o gol. Fazendo empate no Morumbi. 32 no tempo final. 1 Corinthians, 1 São Paulo. Empatada a partida no Morumbi. Começa a ficar outra vez preocupada a torcida do Corinthians do Du. É, o único detalhe é que o São Paulo tem 10 jogadores em campo. Perdeu uma peste importantíssima e vai ficar difícil para ele alguma coisa na partida. Nova saída. Falta contra o São Paulo. Gol do Corinthians. Biro, Biro. Gol do São Paulo. Dario Pereira. Zenon não tem muita pressa, não. O resultado interessa ao Corinthians. Vladimir para a Taliba. Olha a chance no segundo. Cortou bem colocado ali. O Marinho Chagas. Marinho. Foi ele quem devolveu. É, ele está de zagueiro agora. Torcida corintiana incentivando. Igualadas as coisas do Morumbi. Cobrança de Zenon. Paulinho. Flávia Mil. Marinho na bola com o Sócrates. Dominou. Tentou cortar. Passou a Taliba. Bateu. Nossa. O Sócrates ficava reclamando. Dizendo ter sido puxado ali na risca da grande área. A minha impressão é que a bola havia tocado no braço de Sócrates inicialmente. Daniel, ponto para frente. Getúlio. Renato. Outra falta. Olha aí a outra chance do São Paulo. O Getúlio para chutar da Lídudo. Mais ou menos na mesma distância. Do ano aconteceu o gol de São Paulo de empate. Preparando a cobrança Getúlio. Uma barreira agora do Corinthians mais caprichada. Vai proteger mais a esquerda do gol de Solito. Marinho Chagas também perto da bola. O bolo pode sair da barreira e receber do lado direito. Atenção para a definição. Getúlio para a cobrança. Levantou apenas. Foi Serginho. Tocou e o gol. Fezemos. O bandeira marcou. Está invalidado o gol do São Paulo. Marcado o impedimento. No toque de Serginho. Não valeu não. Do bom detalhe. O toque lá para trás. O Serginho surgiu atrás da defesa do Corinthians. O Mauro Pérez da Silva estava bem colocado no canto de campo. Ele está sendo pressionado ali pelos jogadores do São Paulo. E se eles não tiverem cuidado o suficiente, vai sobrar mais cartão vermelho. Como o Aragão já está por lá. Continua no Morumbi, um Corinthians, um São Paulo. Marcação existiu e por mais que se falhe agora, não vai ser modificada. O auxiliar não vai dizer agora que errou na marcação. Estava muito bem ali no lance. Inclusive, né? Vai ser reiniciada a partida com a cobrança, com a movimentação por parte do Corinthians. RTC. A imagem de São Paulo. Nova tentativa do São Paulo que cresce no jogo. Darios e a Sérgio. Vejamos o que marcou o Aragão. Apenas o tiro de meta. Exato. Gol do Corinthians, marcado por Biro Biro. Do São Paulo, Dario Pereira. Se aproveitando num rebote, numa falta cobrada por Getúlio. Marinho. Alfinete. Alfinete. Zenon. Vamos indo para 37 minutos. Zenon conduzindo bem. Passou também por Almiro. Biro Biro lá na área. Saiu o Valdir. Bateu e é um gol! Por entre as pernas do goleiro. Biro Biro. Outra vez no Manumbi. 37 no tempo final. Um gol que pode dar ao Corinthians o título de 82. Biro Biro Biro. Biro Biro outra vez. Amplia no Manumbi. Corinthians 2. São Paulo 1. Carlos Eduardo. Novamente, o São Paulo reclama de um posicionamento ruim do Biro Biro. E o auxiliar João Teixeira Cares no marcou e confirmado o gol. Agora o Corinthians muito perto do título de 82. Torcida corinthiana entende que só um milagre tirará dela este entusiasmo pela conquista do título da temporada. Esse é Sérgio. Boa condução. Mauro devolvendo. Sócrates sozinho por lá. Veja. Casagrande perde aqui no meio. Boa jogada de Casagrande. Sócrates penetrando. Bora pra ele. Pode sair no terceiro. Levou. Entrou ainda cortando neste lance Everton. Olha o rebote com o Marinho Chagas. Sócrates perdeu um tempo precioso. Poderia ter feito o terceiro, Dudu. É verdade. Quando ele percebeu já existia alguém do São Paulo por ali. Sócrates com a cobrança. Adeus, com um homem a mais no time tranquilo. Pode se pensar já em comemoração, né? Não, não. Dia de um. Essa partida está muito difícil. Faltam seis minutos. O São Paulo está lutando demais. Nós não podemos perder essas oportunidades quando surge. Eu acho que nós estamos sabendo aproveitar. Um homem a mais. Não se pode perder a oportunidade. Excesso de confiança agora é muito perigoso. Marcou a falta, Aragão. Vamos indo para quarenta minutos no tempo final. Dois Corinthians, dois de Birubiru. Um para o São Paulo. Gol de Dario Pereira no Morumbi. É a decisão do título de oitenta e dois. Zé Sérgio. Birubiru foi em cima dele. Boa jogada de Zé Sérgio. A tabela com o Renato. Cruzou no poste. Voltou Zé Sérgio. Olha a chance de Getúlio para fora. Que bola no poste direito de Solito. Quase o segundo do São Paulo. E empate no Morumbi, Dudu. É verdade. Ele se precipitou um pouco até. Porque o Sérgio estava em uma boa situação ali para receber a bola. A festa, mas ainda um misto de preocupação na torcida do Corinthians. Mas o título está perto. Muito perto a esta altura. Quase quarenta e um do tempo final. O Corinthians ganha por dois a um no Morumbi. Marinho Chagas estourando. Birubiru roubou. Deu a Sócrates. A Taliba. Ele e Everton. A Taliba passou no meio. Olha lá. Pode lançar para a casa grande. Olha o terceiro. Valeu. Bateu. E o gol. Casa grande amplia no Morumbi. Uma jogada toda de A Taliba. 50% do gol de A Taliba. Rolou para a casa grande fazendo o terceiro. E o título certo agora para o Corinthians. Três para o Corinthians. Um para o São Paulo no Morumbi. Carlos Eduardo. Perfeito. São Paulo com um a menos. Realmente a parada estava muito difícil. O Corinthians cresceu o seu futebol. e fez aí o seu terceiro gol. Agora apenas esperar a hora da partida terminar. Com as duas alterações. Eduardo e Zé Maria. No lugar de Alfinete e de Zanon. E agora, Dilson. Agora dá? Acho que agora dá. Ainda não somos, mas estamos com uma mão na taça. O Corinthians vai com uma mão na taça. Quem é que está com duas? Então, não sei. Renato na bola. Dario Pereira. Alfinete foi cobrir ali. Escanteio para o São Paulo bater. O Corinthians praticamente campeão paulista de 82. Já há posicionamento do policiamento para o término do jogo. Diga, Dudu. Vamos ouvir o Mário depois. Autorizadas as modificações do time do Corinthians com a entrada de Eduardo e Zé Maria, né, Dudu? É, Eduardo e Zé Maria. Saem Zemão e Alfinete. Isso. Olha a festa na torcida corinthiana. Cobrado o escanteio. Cortou o Paulinho. O que se fala nesse instante o técnico campeão de 1982? Se Deus quiser, nós temos tudo para ganhar o título. Mas temos que lutar até o final. Nossa, o Mário ainda não confia, né? Um minuto e meio para o final. Corinthians 3, São Paulo 1 no Pacaembu. RTC e TV Nacional, Brasília, na decisão 82. Lançamento de Everton. Cortou o Eduardo. Zé Maria. Lançamento para a Casa Grande. Arrecadação de 50.677.200 cruzeiros na final. Zé não conquista o seu primeiro título paulista. Campeão brasileiro antes de ser campeão paulista. Eu tenho a impressão que valeram os esforços, os sacrifícios de todo o pessoal. A união de vocês. É, valeu tudo. Valeu o nosso trabalho. E agora, a pensar, já em 83. Hoje foi mais tranquilo, né? Foi bem mais tranquilo e teve mais futebol. O depoimento de Zenon vai terminando o grande jogo no Morumbi. 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. O árbitro Aragão deve descontar um pouco o tempo que a partida teve muitas paralisações, especialmente quando da expulsão de Oscar. Não, Carlos Eduardo? Certo. Ela ficou parada realmente bastante tempo. Everton lançando. Daniel, Eduardo, Serginho foi para cima dele. Eduardo não quer desculpas por parte de Serginho. Não quer aceitar. Olha a entrada forte do Serginho, né? Realmente. Mário Travalini foi lá para ver o que tinha acontecido com o Eduardo. Aí a festa no banco do Corinthians. O campeão paulista de 1982. Olha aí no campo. Na intermediária do São Paulo. Segue o jogo no Morumbi. Zé Maria voltando para o Solito. 46 e 30 agora. Biro, Biro fez dois. Casa Grande e o outro do Corinthians. Dario Pereira o gol do São Paulo no Morumbi. Paulinho. Vem o São Paulo com o Renato. Serginho penetrando. Serginho batendo. E bola, hein? Paulo César chegou um instante atrasado. Poderia fazer o segundo. A torcida do Corinthians entendeu que o Aragão pediu a bola. Talvez tenha pedido mesmo. Porque está lá dentro da grande área. Vejamos. A Pita Aragão termina o jogo. Corinthians, o grande campeão paulista de 82. Corinthians 3, São Paulo 1 no Morumbi.